Salve, salve galera, José Nilce aqui na área mais uma vez Então galera, vai ser aqui um evento do avião, ó O avião abandonado, entendeu galera? Deixa eu ver o que tá escrito Avião caído galera O que que acontece? Vamos lá ver nessa área aí o que que tem lá de novidade lá galera Então eu tô indo só com a força coragem galera, ó Só com a machadilha, se tiver madeira lá pra formar Entendeu? Tô indo assim pra mostrar pros caras aqui que aqui é corajoso Vamos lá vasculhar então essa área, então galera Vamos lá Vamos ver o que que tem de bom lá né galera Porque aqui é corajoso Aqui não corre não, de nada não Então vamos entrar aqui, papum Olha eu aqui galera, vamos vasculhar aqui o ambiente, o local aqui Pra ver o que tem de interessante aqui galera Primeiramente galera, queria pedir pra você se inscrever no canal E dar aquele grande like se gostar do vídeo, beleza galera? Isso ajuda bastante a gente que é youtuber Então vamos lá então galera Vamos vasculhar o lugar aqui, o local Pra ver o que tem de interessante aqui Vamos aqui de boa, pá Vamos ver o que tem nessas bolsas aqui abandonadas Será que eu vou encontrar arma aqui de primeira? Arma de fogo? Aê boa, um crachá, pá Já vou colocar essas roupinhas aqui Já tem um maninho queimado ali Esse queimou até virar poeira galera Olha, aê só nos ouro Pena que o ouro aqui por enquanto é inútil ainda no last day hein galera O ouro podia servir um item de bolsas aqui né galera Aê boa, aí ó Só vê nego queimado aqui Só vê pessoas queimadas aqui na área Tchau, tchau, tchau Aê, vai gostar assim Ixi, não tem nada aqui Vamos ver o que tem aqui E essa setinha aí, tá Aqui, pá Eu vou ficar meio equipadão Tchau, aqui Vamos colocar essa água aqui Vamos colocar esse negócio aqui Vamos ver aqui Tem mais umas bolsas aqui E um maninho queimado aí Ó, dó Aqui eu vou segurar na bolsa Será que tem arma aí irmão Aê, gostei de ver Esse evento aqui é bom demais Ó Vem tranquilo parceiro Vem tranquilo Vem tranquilo parceiro Acha que é rascar minha roupa mesmo Aí ó Vem tranquilo Não Aqueça violência toda Esse cartão Vou descartar ele Porque por enquanto é inútil pra mim Pé de cabra Corda por enquanto é inútil Corda eu cato bastante Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Que lhe dente Pra gravar Opa, já vou colocar esse aqui Esse aqui Não vou acertar Vem aqui O que tem nessa bolsa aqui Opa, você tá com cara de ter arma Aqui nessa bolsa hein galera Ixi Tem nada de bom Vamos ver o que tem aqui Opa, opa, opa Kit médio Tem pai Vamos ver o que tem aqui Opa, que monte de bolsa galera Demora pra achar a arma hein Aqui Vem tudo pro pai Vem lá Deixa eu ver aqui Uma arma hein galera E da boa hein Você fica Porque você é inútil pra mim no momento Deixa eu ver o que é mais ou menos Eu vou usar aqui Relógio também no momento É inútil pra mim Pode ficar aí Tá Calma fi Ó, tinha uma bolha da bolsa A gente tem um maninha ali galera Ó Só na miguelagem ali Só de boa O cara já tá com fome Como é o meu carinha aí Como é o meu carinha aí Pra você ficar feliz Aí Opa Tô gostando desse evento hein galera Essa coisa é boa Olha Vou levar uma lata de cerveja Que eu sou invocado Come mais uma aí Pra ficar feliz Vamos levar uma lata de cerveja Vamos trocar ideia Vamos pegar aquele maninha ali Vem qual que é a dele Todo mundo morreu Você olha e sobreviveu Só bonitão Então toma aqui parceiro Ó Toma aí parceiro Ó Todo mundo morreu Só ser vivão aí Ah Você é bonitão Aí a galera Ó Ó o avião aí Ó E um cara queimado aqui Ó Ó Tchum 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 Eu acho que era só isso então galera Gostei bastante do evento aqui Deixa eu ver o que eu posso descartar aqui Essa água eu posso descartar Vou colocar essa arma aqui Esse pra mim coletar o que? Madeira né galera Madeira é bastante essencial aqui no jogo Como você sabe a madeira A gente usa em casa e tudo Tchum 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 Então vamos lá Vamos lá Coletar madeira Paul Vamos coletar madeira Coletar madeira 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 Então galera, esse foi o evento Evento top Deu menos perigo, mais item do que perigo Um verdadeiro evento Pra quem é iniciante no jogo Esse evento aqui está certinho Pra quem começa o jogo Então galera, eu vou nessa, fui, até mais Fica todos com Deus aí, não se esqueça de se inscrever no canal E dar aquele grande like Esses daqui, vou mostrar pra vocês Esses foram os itens que eu achei aqui Só item bom, só item top Beleza, já tem roupa pra ir nas áreas vermelhas Com essa roupa que eu consigo ir nas áreas vermelhas Então beleza então galera Fui, até mais, tchau tchau Não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal